Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast da revista Planeta Água aqui no estúdio Sigma. Eu sou a Júlia. Olá, eu sou o Odilon Alves Rosa em mais um podcast, hoje com mais um candidato, ou melhor, com entrevistado. Eu achei que era mais um candidato, mas não, o candidato é daqui, daqui mais algum tempo, vocês terão os candidatos aí no nosso portal. Hoje nós estamos com um empresário nos visitando e vocês terão surpresas com o que ele vai trazer de novidades para nós, não é, Júlia? Exatamente, ele que é presidente da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Ele também é vice-presidente da FACIEG e também vice-presidente da COINFRA, além de empresário. Les apresento, Luiz Cláudio Ledra, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Seja bem-vindo, Luiz, é um prazer recebê-lo e eu gostaria de, inicialmente, saber de você, aquela pergunta que a gente faz no início, não é, Júlia? Exatamente. Eu vou até passar para a Júlia a pergunta que você gosta mais de fazer para saber mais sobre o nosso entrevistado. Quem é o Luiz Cláudio? Boa noite, Júlia. Boa noite, Edilon. É um prazer estarmos aqui na Planeta Água, no podcast. Estúdio Sigma. Estúdio Sigma. Muito obrigado pelo convite. Quem é o Luiz Cláudio? O Luiz Cláudio é uma pessoa simples, que nasceu, nascido em Anápolis. Sou engenheiro civil, trabalho na área de engenharia, trabalhei muitos anos, trabalho não tão atuante hoje com projetos, mas trabalho em paralelo com a construção civil. Minha família possui uma indústria de pré-moldados conhecida como Laje da Napolina. Eu sou sócio fundador de uma empresa que é uma distribuidora de cimento, que chama-se LC Cimentos, e de uma outra empresa que chama Ledra e Locações, a qual fazemos o transporte rodoviário de cimento granel e cimento ensacado. Luiz Cláudio Ledra sempre foi de Anápolis, nascido e criado com muito orgulho, amo essa cidade. E só isso aí, pessoa que está aí para trabalhar, o que vocês precisarem da gente, estamos sempre dispostos a ajudar. Eu queria saber de você, como é que é, que você faz para conciliar a vida de empresário com essas outras funções que você tem como presidente da CIA, vice-presidente, como é que é para... Boa pergunta, essa pergunta é difícil, viu? Rapaz, assim, quando eu aceitei o convite de ser presidente da CIA, todo mundo virou para mim e falou assim, vai, é tranquilo, todo mundo vai te ajudar, vai ser muito bom. Não posso reclamar que não me ajudem, gente, mas assim, realmente é muito complicado, porque é uma dedicação muito grande e realmente precisa. Os empresariados já precisam dessa ajuda, desse processo todo e é bem difícil de conciliar. Tem dia que eu vou na empresa até meia-noite, eu chego lá, vocês podem chegar na minha empresa, seis horas da manhã eu já estou lá. Então assim, eu vou lá, corro, faço um negócio, corro para o outro lado, é o dia inteiro. É 24 horas trabalhando, tem dia que eu faço assim, e agora? Tem dia que eu saio das reuniões da CIA e falo, nossa, eu preciso dormir. Aí vem, não, vamos jantar ali, vamos fazer isso. Então assim, é muito trabalho. Não é fácil conciliar tudo. Eu tenho um amigo meu que sempre fala que quando a gente entra numa instituição classista, a nossa empresa faz assim, a classista sobe, a nossa empresa diminui o faturamento. E aí a gente tem que lutar para que isso não ocorra, né? Então o que a gente faz? Começa a delegar mais serviços aos nossos funcionários e automaticamente a monitorar mais também para a gente não perder o nosso faturamento. E de antemão a gente acaba nos dedicando a uma entidade classista que também, para todos que alguns não sabem, é 100% gratuito. A sua primeira gestão, não é, Luiz? Sim, eu assumi ela em março de 2023, minha primeira gestão, a gente vai fazer um ano agora. Perfeito. E qual é a sua visão para o futuro de Anápolis com o centro industrial e comercial na região? Eu acho que Anápolis é uma cidade pujante. Eu acho que todos os empresários, não só eu como vejo, como empresário, assim como todos os empresários. Primeiro nós temos grandes feitos. Nós gostamos de Anápolis. E o empresariado de Anápolis trabalha por amor. Então assim, eu acho que isso é muito válido em Anápolis. Então eu acho que Anápolis tem tudo para ser uma das melhores cidades do país. A gente precisa do quê? De um governante que realmente nos traga. A gente está num momento de eleição, de coisas, a gente tem que saber escolher bem nossos governantes. Porque nós temos uma cidade que tem o maior ponto estratégico. Nós temos Porto Seco, nós temos a plataforma multimodal, nós temos saída norte e sul, ferrovias. Então assim, centro do país, gente. A gente tem tudo para crescer, tudo para explodir cada vez mais. Já somos grandes, mas podemos ser muitos melhores, né? E de que forma a CIA pode estar contribuindo com isso hoje? A CIA, nesse processo eleitoral, ela vai participar da seguinte situação. A gente vai promover encontros, vamos promover informações aos associados. Nós somos uma entidade apolítica. Então para a gente, não importa quem vai ganhar. A gente torce para que ganhe o melhor e o que seja o mais preparado que vai realmente proporcionar as melhores condições para a cidade de Anápolis. E vão ser solicitados alguns planos de governo desses candidatos para a gente saber o que é que eles pretendem oferecer? Sim, vamos proporcionar encontros com eles e pedir para eles apresentarem os planos aos empresariados. Que é o nosso grande foco, situações do DAIA, situações do centro, situações da cidade de Anápolis. E a gente quer que eles vão lá realmente debater esses assuntos. A gente tem acompanhado muito o trabalho de alguns líderes empresariais e, vez por outra, alguns deles também ingressam na vida política. Há alguma pretensão, algum projeto da sua parte nesse sentido, Luiz? Odilon, eu não tinha pretensão nem de ser presidente da CIA. Então, assim, foi uma coisa que apareceu na minha vida, eu encabecei, estou dedicando muito amor a isso e estou querendo fazer um trabalho fantástico na CIA. Então, hoje, a minha pretensão é o quê? É pelos empresariados, é que a gente realmente cresça essa entidade. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, nunca fui uma pessoa que eu quis política na minha vida, mas aprendi a discutir políticas por causa do meio que a gente vai vivendo. E, assim, não pretendo hoje ser candidato a nada, mas pretendo sempre estar ali cobrando dos candidatos algo bom para a cidade de Anápolis. E a gente sabe que deve enfrentar vários desafios, né? Essa questão da presidência e tudo. Eu queria saber, de você, quais são os principais desafios enfrentados pela indústria e pelo comércio em Anápolis atualmente? Olha, desafios são grandes. A começar pelo pessoal, né? O dia que eu comecei, que eu cheguei aqui até no Intercity, onde eu fui nomeado, que eu tive que falar em público, foi o meu primeiro dia mais feliz. Nossa senhora, eu não estou acostumada a falar, então já é uma dificuldade muito grande. Mas, assim, os empresariados, eles sofrem muito, né? Então, a gente tem muitos problemas hoje. Nós temos uma reforma tributária que a gente não sabe como vai ficar, como vai ser. É necessária? Não é? Era necessária uma administrativa? Não era. São mais esses detalhes. Nós temos uma discussão que estamos falando sobre o DFAO, que é bem importante também, que a gente está discutindo sobre ela. Aí temos vários outros pleitos problemáticos, né? O DAE é um grande problema, nós discutimos sobre ele nessa semana mesmo. A questão da infraestrutura, a questão da energia, a questão da água. Estamos trabalhando na ASEA junto com a CODEGO. Aí vem o Politec, que é um projeto fantástico, que aí a gente vai testar acompanhando para ele, que ele realmente saia do papel e realmente ganha força, porque o Politec é muito legal. E não é fácil tirar do papel. Não é fácil, é complicado, tem muita parte burocrática, tem muito meio ambiente no meio. Então, assim, tem tudo isso que tem que ser desburocratizado para que a gente possa fazer uma cidade mais pujante. Então, assim, desafios tem toda hora, gente. Todo dia tem um desafio novo. Aí, do nada, vem uma dengue, que a gente está passando por um processo epidemiológico. A gente está com a dengue. Aí, ah, mas o que a dengue influencia na indústria? O que a dengue influencia, vamos supor? Do nada, aparece um foco na empresa de alguém, 10, 15 pessoas estão doentes. E aí, como a gente vai fazer? A pessoa fica, a empresa fica prejudicada. Então, é um problema sério. Então, é muito dinâmico a vida na ASEA, sabe? Porque, do nada, a gente tem um problema sim, tem um problema lá, e a gente vai correndo para tentar resolver. E quais são as suas perspectivas de crescimento? Como é que a ASEA pode contribuir com isso? Para o empresariado? Isso. E com a própria cidade? É, exatamente. Certo. A gente está contribuindo da seguinte forma. O que a gente pode fazer? Infelizmente, nós não temos o poder da caneta. Sim. Mas nós temos o poder da fala. E eu acho que isso é muito importante. Qual que é o papel hoje, meu? Aglutinar cada vez mais empresários. Então, assim, eu estou trazendo o pessoal do DAEA, estou aglutinando pessoas do centro, pessoas do... Todos os empresários, do pequeno ao grande. Não tem distinção. O que a gente quer? A gente quer juntar e fazer um bloco. Porque juntos vamos ser cada vez mais imbatíveis. Eu tenho um lema quando eu entrei na ASEA, que era o seguinte. Sozinhos somos fortes, mas juntos nós somos imbatíveis. Então, estamos juntando esse bloco para a gente poder cada dia ter mais força. Então, como o que a gente faz? Temos um bloco, o problema é o DAEA, chamamos o presidente da CODEGO, chamamos o governo, chamamos as pessoas destinadas àquele problema e temos aqui um bloco fechado. Olha, a gente tem essas problemáticas. E começamos a debater isso. E assim vai. Temos o problema do Politec, ah, não saiu, vamos chamar a prefeitura. Ah, temos o problema da escola, da saúde, vamos chamar a Secretaria da Saúde. Então, é isso que é o papel da ASEA. Historicamente, a ASEA tem feito isso, não é? Historicamente tem feito isso e tem grandes feitos, não é? A ASEA tem a participação da base aérea. Por exemplo, alguns feitos, quais são? Participação da base aérea. O próprio Politec, Politec foi uma... foi encabeçado dentro da própria ASEA. O DAEA, o DAEA foi feito... O projeto foi a ASEA que doou, não é? Foi a ASEA quem trouxe, quem doou o projeto, não é? Doou o projeto. Então, assim, tem vários feitos. A gente vai falar da ASEA, a ASEA tem 88 anos. O viaduto ali do DAEA foi projeto. Viaduto do DAEA. A Plataforma Multimodal, ela participou. A Aeroporto de Cards, ela tem sempre... O Centro de Convenções. O Centro de Convenções. Então, assim, a gente vai falar da ASEA, dos feitos. Ela fez 88 anos. Eu vou ficar aqui 88 anos falando e a gente não vai terminar. Porque é uma instituição maravilhosa. Eu acho que quem não conhece, vá conhecer a ASEA. Mas, assim, é uma instituição que agrega e que está agregando muito para Nápoles. E precisamos falar dos próximos 88, não é? Sim. O que seria de projeto de importante para a Nápoles? Sua visão, Luiz. Hoje, o que a Nápoles está agradecendo mais, não só na área de indústria e comércio, mas de um modo geral? Hoje, nós temos um grande projeto que a gente está encabeçando, junto com o SIC, que é a Secretaria de Comércio, o Governo Estadual, que é o DAEA 2. Então, assim, é uma grande discussão. O DAEA 2 vai vir uma reabertura de 144 lotes, se eu não me engano. É o mesmo que o DAEA Plan? É o mesmo. O DAEA Plan já é outro anexo também. São três... E tem a plataforma multimodal. Então, assim, são três projetos que tem, mas estamos discutindo para sair tudo do papel. E ontem tivemos uma reunião com o Francisco da Codego e, realmente, esse processo está muito próximo. E logo vai vir a licitação para a requisição das novas áreas do DAEA, que vai ser uma coisa muito boa para Nápoles. A gente quer trazer muitas empresas para que a gente continue sendo o maior PIB, o segundo maior PIB do Estado de Goiás. As empresas locais poderão participar desse processo? Poderão. Para ampliar as suas fábricas? Sim, vai ser para ampliação, para as empresas de Anápolis também, que pleitearem espaço no DAE, que não estão no DAE, são locais. Instalação, ampliação. Isso. E também para empresas de fora também. Estamos tentando multinacionais, também conversações com áreas da farmáciação, para trazer tudo isso para Anápolis. Perfeito. O que é o Politec? O que vem a ser o Politec? Politec, assim, posso estar errado, mas pelo pouco que eu entendo do Politec, Politec é uma área que a prefeitura está fazendo para Anápolis. E aí, nessa conversa com a prefeitura, eu achei muito interessante que a ideia do Politec é o quê? É trazer as empresas de Anápolis para o Politec. Então, por exemplo, às vezes você pega a sua empresa, ela está ali, nossa, a minha está lá pelo Bico, ela está ali apertada. Você vai pegar ela, sei o que você precisa, Luiz Cláudio, precisa de espaço, então você vai pegar a sua empresa e vai para o Politec. Então, o Politec vai ser uma área que vai ter gestão fiscal, vai ter, se eu não me engano, se eu não me engano, parece que eles já conseguiram cinco anos de anistia de IPT1. Mas estão tentando dez anos, vai pegar o valor da área e dividir por 180 meses, eu não sei como vai ser os reajustes. Então, vai ser a área de 1.200 metros quadrados que vai ser formada num centro especial, desenvolvido para passagem de automóveis, de transporte de caminhões pesados, próprio para Anápolis, próprio para indústrias e para comércios locais. E tem uma outra vantagem que nós temos o Daia, que é na região sul de Anápolis. Anápolis, e temos a Jaiara, Recanto do Sol, grandes aglomerados de bairros de pessoas que estão na região norte. Essas pessoas, para trabalhar no Daia, têm que cruzar a cidade, atravessar a cidade. Parece que o Politec vai ser importante também por isso. Vai ser muito bom, vai desenvolver essa parte para lá e o povo vai começar a poder dividir as indústrias. Gerar emprego na região norte. Vai gerar emprego naquela área também, vai ser excelente. E está vindo aquele viaduto, que vai facilitar o transporte para essas indústrias. Perfeito. Essas indústrias vão ficar perto da nova pecuária? Exatamente. Exatamente. Ao lado. A entrada é ao lado e ela é um pouco para trás da nova pecuária. Entendi. Não ia ficar um aglomerado muito grande, né? Porque não está nem cabendo direito. Sim, por isso que nem precisamos ampliar ela. É verdade. Eu fiquei curiosa, Luiz. Como é que a Acia surgiu? Por que ela surgiu? Eu sei que tem uns 88... Na minha vida ou não? Você voltou no 88, né? Na sua vida e... Boa, você me indagou a outra pergunta. Na sua vida e como é que ela surgiu? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da história. Ela surgiu em 1936. Eu acho que pela necessidade mesmo e pelo aglomerado dos empresários. A Nápoles sempre foi pujante. Foi uma cidade que muita gente se empreende nela. Então, assim... A ferrovia tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Então, assim, eu não vou saber muito porque eu nasci em 1984. Mas, assim, em 1936 tinha chegado a ferrovia. Tinha chegado vários feitos e o pessoal precisava de unir o comércio. E foi daí que surgiu a Acia, da União dos Industriais e dos Comerciantes. Começou-se a empresa e aí a associação foi crescendo a níveis de 88 anos. Perfeito. Eu queria saber de você, Luiz, em relação a um projeto ambiental que é a revitalização do Córrego João Cesário. Esse projeto nasceu de uma união da Plameta Água e a Cia. Sim. Ele foi gestado dessa união há cerca de três anos. Nós estamos com esse projeto em andamento e chegando a uma fase decisiva agora. conseguimos, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, recursos para começar a executar o projeto. E temos também agora um outro desafio, que é começar com os recursos que nós já temos e dar sequência, para não paralisar o projeto por falta de recursos. Daí a gente espera contar com a participação do empresariado, a iniciativa privada, principalmente os empresários, as empresas que estão na área ali de influência do Córrego João Cesário. Como é que a gente pode, nós do Conselho do Meio Ambiente, a população, esperar do empresariado em termos de participação? Há uma possibilidade de a gente conseguir essa participação maciça do empresariado? Olha, eu acho que a gente consegue tudo nesse mundo. Basta a gente começar. A gente começa colocando uma pedra, um tijolo em cima do outro, não é isso? Então, a gente pode começar. Vamos começar a fazer uma conscientização, trazer o projeto para a cidade de Anápolis conhecer, de uma forma mais bonita, mais tranquila, e começar a chamar o empresariado. Olha, gente, olha esse projeto. O que vocês acham dessa área? Vamos revitalizá-la, vamos reorganizá-la. E eu tenho certeza que o empresariado encabeça todos os projetos que são bons para a cidade. Eu acho que a gente não vai ter problema nenhum nesse projeto, até porque é um projeto que eu não conheço muito, mas é um projeto muito bonito, e eu acho que vai dar muito certo para a cidade de Anápolis. E que surgiu da nossa entidade. Surgiu também lá de dentro. Assim como vários projetos estão surgindo lá de dentro, isso é muito bom para a gente. Ótimo. Você comentou da demanda do DFAO. Eu sou estudante de Direito. E também estagiu num escritório de tributário. Queria saber quais são suas perspectivas, se são positivas, referente a essa demanda. Que agora está em alta, né? Pois é, essa demanda está em alta, né? Essa demanda é complexa. É demais. Porque, assim, muita gente, ah, eu não vou pagar, eu vou entrar. Outros já pagaram. Então, assim, ainda está muito, na minha opinião, que não sou da parte tributarista, não sou da parte do Direito, eu ouvi muito pouco ainda sobre isso, para eu poder sair falando. Mas eu acho que ainda está meio nebuloso. A gente até teve uma reunião, infelizmente eu não pude participar, porque eu estava em Brasília. Mas vamos convocar, vamos, a gente consegue fazer um fórum sobre o DFAO e discutir realmente isso. Com pessoas realmente que são direcionadas a isso. Fica já o nosso convite para você estar lá, discutindo esse assunto com a gente. Porque são assuntos que a gente tem que levar para o empresariado mesmo, para ele saber. Eu sei que ele envolve o pessoal do Super Simples e eu acho que do lucro presumido, o real está fora. Então, assim, como também a minha empresa fica no lucro real, eu nem procurei saber muito. Mas é uma coisa que a gente tem que ser discutida lá na entidade mesmo, sem falta. Nós temos um prédio da ACIA no centro de Anápolis, né? Sim. Tradicionalmente, a Avenida Goiás. E a ACIA tem, possui uma outra área na Avenida Brasil. Já tem algum projeto já sendo pensado ou planejado para essa área da ACIA na Avenida Brasil, Luiz? Odilon, nós temos já um projeto que foi feito, que foi passado para a diretoria antes da minha gestão. Eu peguei esse projeto mais ou menos há uns 20 dias atrás. Eu não achei que o projeto foi que seja ruim. Eu acho que o projeto é excelente. A gente vai pegar esse projeto agora. Vai ser uma das prioridades da minha gestão. encabeçar esse projeto para apresentar para a nossa diretoria, tentar tirar o alvará e aí sim a gente vê como a gente vai construir essa sede. Por quê? A gente tem um prazo para a gente não perder esse terreno. Perfeito. E a gente precisa também de colocar esse terreno e colocar a nossa instituição ali. Porque a gente pode... O nosso prédio é antigo, é 88 anos. Ele tem algumas falhas de construção. Falha de construção não. Porque o mercado mudou-se. Então a gente não tem... Um número de incoerência. Isso. A gente não tem acessibilidade aí no nosso prédio. Então a gente precisa fazer isso. Para o nosso empresariado poder estar lá. Eu tentei assim... A gente fez uma reforma muito bonita na ACIA. Ficou ótimo. Que ficou bom. Que foi do auditório. Mas a gente tentou de todos os jeitos um elevador. E não tem espaço. Então a gente precisa realmente agora de... Se derrubar a escada, dá para colocar o elevador. Pois é. Mas a gente vai gerar um fluxo que não vai ter escada. E aí tem que ver também... Qual é? Se a laje lá em cima permite. Porque ela é muito antiga o prédio. Talvez eu terei que fazer um reforço estrutural de pilares e chegar até numa laje lá em cima. Então é muito complexo. É melhor a gente estudar depois o que a gente pode fazer com aquele prédio. Mas hoje a gente tem que realmente dar prioridade à nossa nova área. E fazer alguma coisa para a nossa instituição lá. E a ideia seria a sede se mudar para essa nova área? Na minha opinião, sim. Eu acho que na opinião de grandes pessoas lá de dentro... Seria um ganho em termos de modernização, não é? Eu acho que a gente precisa modernizar. Ter uma sede nova. Ter um auditório. Ter áreas de palestras. Eu acho que é assim isso. É para o empresariado. Ter espaços para cursos, entendeu? Para a gente poder atender todas as demandas de Anápolis. E cada vez mais para o gente. E o prédio antigo pode ser utilizado em parcerias, como já é utilizado parcialmente em parcerias, não é? Justamente. Temos uma biblioteca lá que quase não é utilizada. Uma das melhores bibliotecas que temos, eu acho, no Estado. Tem notebooks, tem computadores. Bibliotecas com histórico. Livros que pouca gente conhece isso. E é aberto ao público? É aberto ao público. A pessoa pode ir lá e estudar e ler. E a gente precisa fazer o quê? Trazer essa biblioteca. Talvez trazendo ela para cá, uma biblioteca maior. Com todos os fatos, um museu da CIRC, com todos os fatos. Eu acho que seria muito interessante. A CIRC merece essa obra. Luiz, qual a importância, tanto na empresa quanto na entidade, do colaborador? Do funcionário para a gente. Exato. Mas eu vou falar que ele é o nosso pulmão, né? É eles que nos bombeiam o ar. Então, assim, a gente precisa do colaborador. E assim como a gente precisa de dar um treinamento qualificado ao colaborador. Permanentemente. Isso. Não adianta a gente só chegar e contratar. Eu vou contratar um gerente, vou contratar e se a empresa vai. Não vai. Lógico que o dono tem que estar ali, a liderança tem que estar ali gerindo o processo. Mas a gente tem que capacitar ele. Não adianta eu te entregar, que seja uma empilhada. Ele fala assim, usa se você não tem conhecimento daquilo. Então, a gente tem que gerar cursos, tem que gerar estudo, tem que gerar qualidade para ele. E assim como gerar também qualidade de trabalho, né? Local apropriado. Que seja o cara ter uma condição de ter uma cantina para alimentação. Então, assim, hoje em dia mudou muito, né? Antigamente a pessoa ia para lá, era de qualquer jeito. Ah, trabalhei hoje não. Hoje a empresa preocupa com o colaborador. Assim como o colaborador hoje, ele vai à empresa como a casa dele. E eu falo que, na verdade, é a família dele. Porque a gente pega 24 horas, 8 horas, o cara está ali. Às vezes está 10 horas, 12 horas. O resto ele está dividido entre amigos, a casa dele e a família. E o sono. E o sono, que já tomou mais 8 horas. Então, assim, um terço da vida dele é ali. Então, a casa dele, a família dele também vira empresa, né? Exatamente. Nós tivemos um avanço muito grande nesse governo com o funcionamento do centro de convenções, que estava parado, né? E a CIA andou participando desse processo, quase assumiu a gestão do centro de convenções. Por que não deu certo e, na sua opinião, está indo bem, está sendo bem utilizado? A CIA tem participado disso? Olha, o centro de convenções. O centro de convenções, ele é um custo muito alto. Então, assim, até onde eu entendo, não foi na minha gestão a questão quando a gente, quase a CIA assumiu. Foi na época do nosso amigo... Anastácio? Não, foi depois do Anastácio. Então, foi no Alvaro. Foi, acho que começou na transição do Anastácio Alvaro. Então, tem coisa com a Maria, né? Isso. O que acontece? Então, assim, só que o custo de manutenção do centro de convenções era muito alto. E a utilização do centro de convenções era muito baixa. Então, assim, aí a gente começou a promover eventos. Goiás, o governo de Goiás começou a trazer eventos. Então, assim, agora a gente está conseguindo melhorar o centro de convenções. Estamos discutindo, a Equatorial, dias para trás, já nos forneceu, já nos garantiu que vai começar a conseguir a fornecer energia 100% para o centro de convenções. Ainda não fornece 100%? Não fornece 100%. A gente tem que utilizar geradores. A gente fez a nossa expo Anápolis lá. Uma festa fantástica. Conseguimos reunir 144 estandes. Então, assim, e o povo de Anápolis começou a conhecer o centro de convenções. O centro de convenções foi o primeiro, né? De realização de sistema, feira de negócios, sim. Mas até no show, já começou a criar shows, palestras. Então, assim, o centro de convenções começou a se movimentar. E foi bom porque o pessoal de Anápolis conheceu o centro de convenções. Eu também não conhecia o centro de convenções. Fui conhecer e o tanque ali, bonito. Tem auditórios, tem anfiteatros, coisas que, assim, tem teatros lá super modernos com camarote. Você fala assim, gente, onde eu estou? Eu acho que é um dos espaços mais modernos que a gente tem, salvo no Brasil. Como é que foi a primeira exposição da indústria de comércio que foi realizada pela CER? Como é que foi? Por que a CER resolveu promover esse tipo de feira? E quais foram os resultados, Luiz? Eu sou a segunda. A primeira foi em 2019, na gestão salvo do Anastácio. Mas você participou como diretor. Não, eu não era diretor, eu era o meu pai. Não, eu não era diretor. Eu entrei na CER tem pouquíssimo tempo. E aí, o que acontece? A segunda foi realizada por você. A segunda foi realizada por mim. Quando eu assumi a CER em março, e aí tinha esse projeto, vamos fazer a feira ou não vamos fazer a feira? Aí foi chegando julho, de repente, agosto, quase comecei de agosto, eu conversei com a diretora assim, vamos fazer a feira. Vamos fazer a feira e ver o que vira. Virou uma bagunça. Muita gente falou assim, você é doido. Não vai dar certo, é loucura, é loucura, é loucura. Eu falei, ah, gente, já que entramos, vamos fazer, vamos ver o que vai virar. Tinha pouco tempo pra fazer? Três meses. Meu Deus. Muito curto. Muito em cima. Muito em cima. E aí a gente foi e começou a trabalhar a feira, trabalhar a feira. Tivemos muitas portas fechadas. Ah, vamos expor com a gente? Não, isso não dá certo, isso não sei o quê. Por quê? Porque muita gente não tem a ideia de feira ainda. Feira de negócio, não sei o quê. Aí eu comecei, já que aqui às vezes estão tendo uma rejeição em tal lugar, fui lá e trouxe a BID. BID vem com a gente, vou. Fui lá e trouxe a Rava. Vem com a gente, vou. Começou os carros elétricos. Quando você começa a falar de carro elétrico, já começa a vir modernidade. GWM e BID. GWM e BID. Aí disso, veio a Toyota, ah, eu quero participar, eles estão vindo. A Toyota fechou comigo no dia da feira. Eu trabalhei lá no domingo com o pessoal. No domingo eu postei os carros da BID chegando, o pessoal da Toyota, a gente quer também estar aí. Então assim, aí o povo começou a ver que a nossa feira ia ser boa. Com outras empresas, Arte Trigo, Univangélica. Conseguimos Arte Trigo, Univangélica, King Span, King Span foi top, Planetado, Vita Médica com o Grupo de Os Elves, foi um estande topíssimo também, Poço Cebolão, também a equipadora Cebolão. Tivemos várias empresas menores, tivemos também várias partes na área de alimentação e conseguimos por 144 indústrias lá, indústrias, comércio e estandes. E foi um sucesso a feira. Para você ter ideia, a BID vendeu 12 carros, a Ravel vendeu 8 na feira, em 3 dias de feira. Moral da história, teve dois concessionários hoje na Brasil Sul abrindo aí. Inauguração, se eu não me engano, da BID foi... Segunda-feira. Foi segunda? Foi. Então segunda-feira, inauguração da BID. Então assim, gente... É o GWM, vai ser na próxima semana. Vai ser na próxima semana. Então assim, vamos falar do que é de Anápolis. Anápolis é a cidade mais pujante que a gente tem. A gente traz o pessoal para a feira, o cara vende 12 carros, obrigado. Uai, por que a gente não vai fazer de novo? Então o que acontece? Estamos idealizando a nova feira. Já está marcada para agosto. Conseguimos já o centro de convenções novamente, onde pretendemos manter a nossa feira tradicionalmente lá. O que eu quero fazer com a nossa feira? Uma feira de negócios. Onde você vai, sua filha vai. Se você tiver o seu neto, ele vai. Aquela feira que a gente vai... Lembra da Faiana, quando a gente era menino? Acho que você lembra. Tinha atrações para todas as idades. Todas as idades. Era perfeito aquilo. Eu adorava. Eu via ali, tinha um parquinho de diversão, tinha uma brincadeira. Eu via comércio, eu via aquilo. Então assim, a gente quer isso. Shows. Então a gente quer trazer esse entretenimento para a cidade. Mas não deixar de lado o foco nosso. O que é o nosso foco? Mostrar o nosso comércio, a nossa indústria. Rodadas de negócio. É isso que a gente quer. Não vai descaracterizar a finalidade da feira. Não, e a nossa meta esse ano é vir com pelo menos 350 estandes. É audacioso? É audacioso. Mas estamos trabalhando para isso. E temos grandes empresas que já deram iniciativa Start na participação. Porque o ano passado não conseguiram participar com a gente. Uma. IP, que já foi associada a nossa. Geolab com o Jorgin. Então todas essas empresas estão já sinalizando que vai estar com a gente na feira. Seria o dobro do ano passado. O dobro. Conversei com o Marçal da Sindicato da Farmácia. Me prometeu que vai conseguir estar com a gente também. Então assim, estou juntando todo mundo e a promessa deles está aí. Estou falando. Prometeu, está falando. Vai ter que estar com a gente. No ano passado você começou muito tarde. Se você ainda está começando muito cedo, não? Não. Pelo contrário. É muito trabalhoso. E a gente precisa divulgar muito antes. Para quê? Para dar também, não só um respaldo, mas para dar um sucesso maior à feira e dar um peso maior à feira. Por exemplo, quando a gente vê ali, eu não quero comparar a gente com a feira de Rio Verde, mas por que a gente não pode ter uma feira tão forte quanto? Se a Nápoles é uma cidade tão forte quanto? E diferenciada, não é, Luiz? Justamente. Então assim, a gente quer trazer essa feira, que ela seja referência no estado de Goiás e que ela seja obrigação dos próximos gestores da CIR. Com você. Mudando um pouquinho de assunto, você toma café? Gosta de café? Toma. Toma com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Rapaz, esse aqui é dos meus. Você quer açúcar? Não é dos seus, não. Não. Você quer só com açúcar? Não, eu tomo os dois. Olha esse café aqui, eu tomo os dois, porque o café é muito bom. Rapaz, apresentar pra vocês nosso patrocinador, que é o Salve o Café. Eu faço até uma brincadeira, Salve, ele salva seus dias. Salve o Café. Ele que você gosta de café com açúcar ou sem açúcar, igual aqui na mesa, ele é muito bom, gente. Procurem nas redes sociais. Salve o Café. E você que tá acompanhando a gente aqui até agora, veja se curtiu o vídeo, se tá inscrito, se ativou o sininho pra receber os próximos podcasts. Deixe seu comentário também, seu feedback sobre o nosso podcast. É muito gratificante tê-lo aqui conosco. Voltando aqui... Deixando claro que esse café é tão bom que eu vou levar isso, tá? Rapaz, agora... Esse aqui já tá garantido. Esse aqui eu já vou até levar. Deixou aqui na mesa e perdeu. E aí eu fiquei sem saber, porque você falou como foi o início da CIA. Como ele surgiu na sua vida? Pois é, a CIA surgiu na minha vida. Meu pai sempre foi um classista. Exato. Muitos anos classista. Foi tesoureiro da CIA. Foi presidente do Simprocimento em Goiânia. E eu não vou mentir pra você que não era algo que eu queria na minha vida. Menino cansava de chegar. Meu pai chegava cansado. Ah, eu tenho que ir lá pra Goiânia no sindicato. Pai, fica com a gente. O que você vai fazer lá? Você não ganha nada pra ir. Assim, não sei o quê. E aí foi indo, foi indo. Aí eu via. Meu pai faleceu, infelizmente, há três anos atrás. E eu continuei pagando os boletos da CIA. Até que um dia eu olhei aquele boleto e falei assim, mas qual o sentido de eu pagar isso aqui? Não tem sentido. Eu vou começar, eu vou cancelar. Só que eu sou mais curioso, sabe? Então, antes de cancelar, o que eu falei? Eu vou conhecer. Aí eu fui lá pra dentro da CIA. Já conheci o Álvaro, trabalhei com ele há um tempo atrás. Conheci o Anastácia. Conheci quase toda a diretoria lá. Me surpreendi, fiquei em casa. Cheguei lá. Nossa, que legal o pessoal aqui. E comecei a conhecer a CIA. Fui vendo o que ela faz pro empresário. E fui tomando gosto. Então, eu falo que ser da CIA é amor pela entidade. Porque você trabalha gratuitamente. E aí ela foi entrando. E eu acho que o sangue começou a falar mais alto. E hoje eu pago a língua que eu falava pro meu pai, entendeu? Não vai. Hoje eu largo tudo. A gente larga a empresa. A gente larga a família. Tem dia que o pessoal vira assim pra mim. Ah, vamos fazer isso aqui hoje. Não, hoje eu tenho que ter reunião da CIA. Ah, hoje tem um almoço. Não, eu vou no evento da CIA. Então, assim, é uma coisa que te apaixona. Ser classista é um amor. A gente cresce, a gente vai vendo aquilo ali. E aquilo ali vai aderindo. O Odilon mesmo sabe. Ele é nosso diretor lá. Ele vai lá por quê? Por causa que é... Corre no sangue, né, Odilon? E a gente começa a gostar daquele negócio. E começa a discutir. E começa a ter uma sessão de network também muito boa. Ah, a gente conhece uma pessoa legal. Conhece pessoas inteligentes. E a gente vai começando a conversar. E a gente vai debatendo. Nossa, a cidade é disso. Nossa, tem aquilo ali. E a gente vai deixando de ser omisso. Porque é o que eu falo. A gente tem que parar de ser omisso. Porque votar é muito fácil. Você vai lá e vota. E aí, você não cobra? Por que você votou? Então, não vou votar. Você está fazendo sua parte? Você está fazendo sua parte. Qual que é a sua parte? Você vota? Então, nossa parte, primeira parte nós fizemos. Agora a gente tem que cobrar. Então, nada melhor que uma instituição para a gente poder cobrar. Se não é a CIA. Tem várias outras instituições para a gente cobrar. Tem outras instituições no país para se cobrar. Então, foi daí que a CIA foi entrando na minha vida. E aí, eu recebi o convite. Ah, vamos ser presidente. E eu, vocês estão noidos. Totalmente despreparados. Falei, gente, o que eu vou fazendo assim? Eu não sei o que eu vou fazer. Não tem essa preparação. E aí, foi indo, foi indo. O povo, não, a gente vai, vai. E fui. E comecei a estudar. E aí, estamos crescendo no movimento aí que eu acho que está dando resultado. E resultados muito bons, Luiz. Inclusive, nós tivemos nessa semana um convidado muito especial. Foi o Francisco Júnior, presidente da Codeco. Trouxe boas novidades para o Daia, Luiz? Trouxe. Trouxe muitas novidades para o Daia. Trouxe ampliação. Trouxe a revitalização. Trouxe a... Vai fazer uma nova caixa d'água de 10 milhões de litros. Então, assim, vai trocar todas as luzes por lâmpadas de LED. Então, assim, gente, vai, está fazendo o que nos prometeu. Ampliação da Ete também, né? Ampliação da Ete. E da Eta. Da Eta também. Aumento do fornecimento de energia. Então, assim, tudo que a gente... Internet nos pontos de jornada. De ônibus, justamente. Então, a gente fez várias reuniões com o Francisco da Codeco. Cobramos várias ações. Fizemos várias reuniões com as próprias empresas do Daia, vendo as necessidades dele. Estamos em conversação com o Conselho Daia, que é um conselho que foi criado do Daia com a Mauri, que a gente está em parceria. O povo fica assim, ah, mas criou-se um conselho para não participar. Pelo contrário. Criou-se um conselho porque eles estão lá dentro. Estamos juntos para melhorar. Eu acho que estamos no mesmo bar, que a nossa direção é a mesma. Então, estamos juntos nessa situação. Então, assim, gente... Desculpa. Estamos felizes com o que o Francisco propôs. Felizes com o que eles estão fazendo. E estamos monitorando e cobrando cada vez mais isso deles. E, finalmente, parece que todas as áreas vão ser legalizadas e certificadas. Sim, vai ser certificada e legalizada. Graças a Deus. E graças aos nossos empresários. Perfeito. Eu fiquei curiosa também. As vice-presidências da FACIEG e COINFRA. Certo. Como vieram na sua vida? O que são? Boa pergunta. A família adorou, né? É, a família só piora. Toda vez que eu chego, Nossa, foi isso? Não, não é possível. Da FACIEG foi um convite que me enviaram. Aí eu aceitei logo de cara. Ah, não. Tem que ser da FACIEG também. Aceitei. Do COINFRA. Talvez eu vou te falar que foi um reconhecimento do nosso trabalho. Podia explicar um pouquinho para a pessoa? O que é a FACIEG? O que é o COINFRA? É a federação das associações. Então, assim, todas as associações são federadas à FACIEG. Então, todo mundo conversa ali. Então, o que precisa? A FACIEG é a mãe. É como se fosse a mãe das associações. E o COINFRA? O COINFRA é um conselho de infraestrutura do Estado. Então, lá a gente discute problemas de energia, problemas de água, problemas de sangramento. Onde está o Wilson de Oliveira, que estava lá também? O Wilson de Oliveira, ele é... Não, ele estava de energia, né? Ele é representante da FIEG Goiás, né? Exato. Isso, entendeu? Ele é da FIEG Goiás. No COINFRA também. No COINFRA também. Entendeu? É muita... É mais trabalho, né, gente? É muita labuta. Para quem não queria nenhum LG3. É LG3. E parece que você está gostando mesmo, né, Luiz? Mas é igual eu te falei. Eu gostei do negócio. Pega gosto. A gente pega gosto. Então, assim, quando a gente começa a ver os resultados positivos do trabalho, vira uma indústria ou vira uma empresa. Quando tem resultado. Isso. Então, assim, eu trato a FACIEG como uma empresa. Ou seja, quais as funções da FACIEG? Uma, fortalecimento da indústria do comércio. Dois, fortalecimento da entidade. E é isso que eu estou trabalhando para fazer. Por exemplo, a nossa instituição em janeiro... Em janeiro... É, o número de filiados. Como é que tem? Vou te dar um exemplo. Em janeiro desse ano, filiamos 80 CNPJs novos. Nossa. Record. Record de 88 anos. Isso em um mês. Em um mês. Em um mês, pelos dados que eu tenho, não desmerecendo nenhum dado, mas o que acontece? Dizem que o máximo que a FACIEG teve de filiação em um mês foram 12. Nós conseguimos 80 em um mês. Certo? Nós estamos conseguindo esse bloco. Talvez, motivo, um dos motivos. Talvez seja o poder de comunicação hoje da internet, do Instagram. Então, a gente está conseguindo trazer esse público. Fizemos a Cia Mulher, onde, há mais ou menos um mês atrás, colocamos a presidente nossa, nomeamos a doutora Érica, que está fazendo um trabalho sensacional com as mulheres. Inclusive, já vou deixar o meu parabéns às mulheres, dia 8 agora, para amanhã. Bem lembrado. Eu ia falar. Você tirou a fala mesmo. Desculpa. Foi mais rápido. Então, eu queria deixar um parabéns às mulheres empreendedoras. Elas merecem. Elas merecem. Então, assim, a presidente da Cia está fazendo um trabalho fantástico, que eu sempre falei com as mulheres que estão lá. Então, o que a gente está trazendo? A empreendedora mulher. Porque você conheceu a Cia. Geralmente, tem muito homem. Aí, começou a vir a mulher, ficou um toque bonito. A Cia ficou mais clean, ficou mais alegre, sabe? Até o ar mudou. Até o cheiro mudou. Melhorou demais. Com perdão que falam que os homens são mais fedidos, mas ficou bom, viu? Ótimo. Então, fizemos um evento no dia dos 88 anos de Acia, do Acia Mulher, onde tivemos 100 mulheres. Você vê que discursos fantásticos. Cada um com a sua história de vida, onde aquela mulher é empreendedora, é mãe. É difícil quando a gente vê mulher como empreendedorismo, porque a mulher é mãe. Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que voltar a fazer a comida, cuidar do marido, que a gente também é... Também, né? Como que a gente se faz? A gente é o filho mais velho, né? A gente acaba ficando filho. Então, assim, ela vai lá, cuida, ela vai lá, cuida da empresa. Então, assim, tem que dar parabéns a essas mulheres. E agora a gente também está vindo com o Acia Jovem. É mais um feito que vamos vir. O Acia Jovem, a minha previsão é de lançamento até junho. Eu quero antes, mas vou para junho para ninguém falar assim, ah, você não fez. Mas vamos trazer o Acia Jovem. Na minha empresa, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha uma caminhonete velha, que era uma F4000 velha. Eu tinha 20 mil reais em cheque, eu trabalhava com engenharia já. E cheguei no meu pai e falei assim, pai, financia no seu nome uma empilhadeira para mim. Ele foi lá e financiou. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E minha empresa foi crescendo. Então, assim, a gente tem que incentivar esses pequenos empresários a crescerem. E a gente dá suporte para eles, dá indicação, dá direção. Porque, às vezes, eles estão só perdidos. Porque, assim, montar empresa nesse Brasil, eu falo. Ser empreendedor aqui não é fácil, não. Aqui a gente sofre com o DFAO, a gente sofre com o Leitrabalhista, a gente sofre com impostos que grande parte não entende. Tem coisa que você paga e você nem sabe. Sim, a minha empresa foi para o lucro real. O que eu fiz? Eu fui fazer curso de contabilidade, ou pelo menos tentar entender aqueles cursos para fazer como que eu vou cuidar. Porque teve um dia que eu cheguei lá e me pôs uma empresa de 90 mil reais. Eu falei, eu não dou conta. Como que eu vou pagar isso aqui? Aí eu fui ver onde a gente está errando. Então, assim, é uma vantagem que é trazer esse empresariado jovem para discutir e para dar um auxílio para eles. Esse número de filiados que bateu o recorde em janeiro seria talvez também um reflexo do crescimento da indústria do comércio, da cidade, do número de empresas? Sim, sim. Eu acho que o Brasil, até o ano passado, ele vinha num crescimento muito fantástico. Esse ano, infelizmente, assim, talvez ações políticas ou não, não sei, ele está passando por um momento mais difícil. Um momento que eu falo que é o seguinte, as pessoas estão mais com o pé no freio. Vou investir ou não vou investir. Entendeu? Mas tem muita gente no processo. E tem muita gente que não estava no processo da CIA. E aí, o que acontece? Eles estão vendo esse movimento, esse movimento jovem, que todo mundo está abraçando. Então, assim, é um que vai, entra e chama mais cinco. É outro que entra e chama mais três. E a campanha da própria CIA chamando isso. E a nossa campanha é essa, é trazer esse público para a gente. Então, tem muita gente aqui ainda em Anápolis. Quantas empresas será que temos em Anápolis? Quantas empresas podemos pôr dentro da CIA? Entendeu? Então, assim, a gente está renovando. Eu acho que essa renovação é necessária. Eu acho que depois vai vir uma diretoria cada vez mais nova, cada vez mais pujante. Porque o pessoal quer trabalhar. Vamos, gente, o que é o problema? Vamos correr atrás. Eu acho que é esse aí o nosso foco. Perfeito. Então, é uma frase que eu vejo e leve muito para a vida. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Você tem que fazer a sua parte. Justamente. A gente tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte nesse momento. E para as pessoas que estão assistindo a gente, como ingressar na CIA? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Gente, a gente tem um comercial lá. É só ir na CIA. Pegou o município da Ficônia. Ah, eu quero ingressar na CIA. Nós vamos atrás de vocês. Nós explicamos tudo. E não é só chegar lá e pagar uma mensalidade. Vocês vão ter vários benefícios. Nós temos um benefício que chama cartão de vantagem. O que é esse benefício? Ele é excelente. Ele te dá até 70% de desconto na área da saúde. Ele te dá no cinema. E é muito barato. É um cartão que hoje tem um custo tão irrisório que para você ter ideia, ele tem desconto no cinema de Anápolis. Se você for você, seu namorado, você e sua esposa, alguma coisa assim, só o desconto que você vai ganhar no cartão da CIA já paga o cartão da CIA. Dali para frente, já vai. Por exemplo, meu primo precisou fazer uma ressonância magnética. R$1.300 com o cartão da CIA, R$650. E olha o tanto que o cartão ainda... Ele é bonito, ó. Olha só. Tá vendo? Ele é um cartão bonito. Então, assim, gente. Esse cartão aqui, a gente tem isso como um grande produto da CIA. Nós temos uma cor de conciliação. O que acontece? Você vendeu, você não recebeu, você vai lá, a gente vai fazer todo o processo já para você, já faz tudo no meu lugar e tentar já resolver ali para você, sem precisar ir mais longe, entendeu? Já tenta resolver. Então, temos a cor de conciliação, temos o sistema de telefonia. Eu mesmo era afiliado da CIA e não utilizava os produtos da telefonia. Eu também era. E não, você utilizava? Agora eu sou. Minha conta telefônica era, na média, não só a minha, como da empresa, de todo mundo, caía na faixa de R$1.800 por mês que eu pagava. Eu consegui reduzir para R$6.000 com mais internet e tudo ilimitado. Então, assim, gente, a gente tem que estar junto. Essas são algumas das vantagens. Essas são algumas. Eu vou ficar falando de muitas vantagens. Estamos vindo com um produto novo agora que vai dar até 20% de desconto na sua conta de energia. Na conta de energia. Na conta de energia. Então, assim, estamos procurando cada vez mais. Se você paga R$1.200, aí você tem um cartão de vantagem, você vai no cinema, você economizou mais R$40. Você já tem R$240 na conta. Aí você vai também no restaurante, você ganha mais 10%, ou 20%, em uma conta de R$200, você tem mais R$40. Você deixou de gastar R$280. R$280, nós não temos carro elétrico ainda, mas o Odilon já tem, né? Aí o que acontece? A gente tem que ir lá e colocar o quê? Gastar tudo no combustível. Não fala não, porque ninguém sabe. Não? Então foi mal. Mas aí, é o futuro. Já está na frente da gente, né? Um pouco, né, Luiz? Isso. Mas então, assim, você já economiza R$280, que você vai utilizar isso em quê? Vai jogar, sei lá, um combustível, vai jogar... Ou quanto que você gasta com despesas da sua casa? Você vai pagar, talvez, a energia da sua casa, ou a água da sua casa com esse dinheiro. Então, gente, por que não estar junto? E vem relacionado a esses locais que você tem essa... Nós temos o nosso site com todas as empresas afiliadas. Olha só. E são muitas empresas. Inclusive na área de saúde. Na área de saúde é o que mais temos. 70% do drogaria, temos até 50%. Então, assim, tem muita coisa lá, entendeu? Então, conheçam os seus benefícios, gente, as vantagens. Procurem, sabe? Ele não falou todos aqui, então é bom que deixe um... Sim. Um pouquinho atrás da orelha pra pessoa ir lá e pesquisar. Sim. Vem pra si, gente. Vocês não vão se arrepender, não. Luiz, foi um prazer tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Deu pra gente ter uma noção? Não deu pra falar tudo? Eu tô com mais uma 10 perguntas. Mas vai ficar pro próximo podcast. Eu tô por conta de vocês. É só chamar que eu tô aqui. Obrigada. Eu queria te agradecer, Luiz, também pela presença, pela... A maneira que você atendeu de pronto o nosso convite. Inclusive adiou uma reunião em Brasília pra vir ao podcast. Isso é muito bom. A gente agradece por isso. Os nossos parceiros assistentes também ficam gratos à sua presença pelas informações que você trouxe. E esperamos trazê-lo mais vezes ao podcast da Prometeira, Luiz. Muito obrigado. Eu que agradeço a poder poder estar aqui com você, poder participar desse podcast maravilhoso. Odilon, Júlia, prazer conhecê-la. É uma honra. Deixo claro que a Cia tá de portas abertas, não só a Cia, como o Luiz Cláudio. Eu estou lá quase todos os dias também. Tem um tempinho que eu me dedico lá Ah, mas eu quero conversar com você outras coisas. Meu celular tá lá. Se precisarem, pode me ligar. Me segue no Instagram. O que vocês precisarem. Portas abertas. É transparente. Me chamar de novo, Odilon. Estou aqui. O que precisar. Ah, tem uma demanda da cidade. Vamos discutir? Vamos discutir? Vamos cobrar? Vamos juntos? Eu acho que... Vou repetir minha frase, hein? Sozinhos somos fortes, mas juntos, gente, somos imbatíveis. Imbatíveis. Vamos com a gente. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. E um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.